Muito prazer! Prazer é meu, tudo bem, prazer é meu. Todo mundo aqui te conhece e gosta muito de você? É que... Eu sou todo mundo de gente boa aqui dentro. Frequentou essa casa? Eu adoro todos eles, eu adoro. O que você já fez aqui? Já fez o Mulheres? Não, nunca fui no Mulheres. Primeira vez? É a primeira vez que eu tô vindo aqui. Ah, então seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, eu agradeço o carinho de todos vocês aqui. Você veio onde? No Rony? Eu fui no Rony e tava indo no Você Bonita. Ah, tá. Eu fui lá, mas como eu mudei minha gastronomia um pouquinho, aí já... Vamos para o Mulheres. Mulheres, exatamente. Vamos para o Mulheres. Exatamente. Zeca, mas tá crocante, tá crocante pra valer. Qual foi a minha ideia, Regina? Conta. Geralmente, você fazer um medalhão de frango, ele não tem uma espessura pra você fazer um medalhão próprio, medalhão. Sim. Então, geralmente, as pessoas fazem com o peito, dobra o peito, coloca o bacon por dentro ou por fora, pega a coxa, o anticoxa, dobra, coloca o bacon. Eu tirei o bacon e coloquei a massa de pastel. Ah, entendeu? Daí essa crocante. É, fazer alguma coisa diferente. E dá pra fazer ele recheado também. Eu coloquei... Esses que eu fiz aí, coloquei o queijo meia cura. E dá pra fazer também, que eu coloquei também em alguns, o meia cura e goiabada cremosa. Adoro! Pra você fazer. Então, é diferente. Você viaja no recheio. Exato. Bom, vamos aos ingredientes, porque eu já estou louca pra aprender. Você vai precisar de um quilo e meio de peito de frango moído. 50 gramas de pasta de alho. Pimenta da Jamaica. Noz moscada. Sal. Mix de pimentas. 400 gramas de farinha de trigo. 6 ovos. 600 gramas de farinha flocada. Massa de pastel. E 200 gramas de queijo. Essa é aquela massa de pastel que a gente compra na feira, deixa congelado. Essa mesmo. Eu tentei fazer o custo em conta, bem barato. E pra quem não gosta de beco, não quer colocar o beco, coloca a massa do pastel em volta. Que vai fazer... Você faz uma fita e você segura a textura do frango também. Você pode fazer de peito de frango, pode fazer com coxa, anticoxa, processado pra ele dar liga. E vai dar a crocância do pastel. Exatamente. Ai, que gostoso, Zeca. Exatamente. Vamos lá? Vamos lá. Eu vou lavar as minhas mãos, já venho, meu querido. Fique à vontade, a casa é sua. Obrigado. Vamos lá. Estou pegando aqui o peito, aqui no caso. Vamos colocar... Geralmente eu gosto de moer tudo na hora. Pimentinha, tem outro sabor, tem outro aroma. Aqui tem um mix de pimentas pretas e brancas, tá? Eu coloco aqui uma correção de salzinho de sal. Noz moscada. Vamos colocar um pouquinho de noz moscada aqui. Pra dar um detalhe. O que eu gosto de trabalhar também, Regina, é a pimenta da Jamaica. Porque ela não é pimenta mesmo, ela é aromática, né? Então fica muito gostoso, aromático. E o objetivo é qual que é? A pessoa degustar o prato e pegar um sabor e aroma diferente, né? Fazer aqui, ó. Aí eu já dou uma tiradinha aqui, ó. Já coloco aqui. E a gente já vai fazendo aqui o temperinho. Aqui fica a critério. Ah, eu não gosto de pimenta da Jamaica, não gosto de determinadas situações, de determinado tempero. Não tem problema, faça como você quiser. Mas eu gosto muito de usar temperos bem naturais. Aqui é um alho batido, que eu bato ele com azeite, tá? E deixo aqui, ele já vai pegando aqui todinho, ó. O segredo aqui também é processar bem, num processador, pra dar liga, pra dar textura. É aqui, ó. E ele vai dando a textura. Você pode fazer ele aqui, colocando ele nas mãos, fazer ele fechadinho assim, ou no ar. Eu vou colocar ele aqui num arinho aqui, ó. Tá. Tá? Então, o que que eu faço aqui? Vamos lá. Uma coisa tá muito aromática aí. Eu não sei se é a pimenta da Jamaica. É a pimenta da Jamaica. Nossa. Só um guardanapinho fazendo, por favor, Sandrinha. Obrigado. Oi, tudo bem, Zé? Obrigado. Tudo bem? Tudo bem? Sandrinha, fazia muito tempo que eu não via ela, tá? Mate a saudade. Tudo bem, Sandrinha, tudo bem? Só assim, a câmera. Viu? Ai, ai. Vamos lá. Aí, o que que eu vou fazer aqui, Regina? Olha, no caso aqui, meia cura, ó. Pego aqui tiras de meia cura, coloco aqui, já ponho aqui, eu trouxe um arinho. Tá. Tá? Mas, pode fazer. É só pra dar uma apresentação bacana, que nós comemos com os olhos, né? Então, não tem que fazer uma coisa... Vamos fazer bacana, nem que seja pra nós aqui. Temos que fazer uma apresentação bacana em casa, é igual um parente meu que eu tenho aí, guarda todos os talheres bonitos, pra quando vem alguém. Não. Eu falo não, põe tudo. Ah, vou te falar, sou obrigado a te contar uma história. Ai, conta. Vou contar uma história. Adoro história. Vou contar uma história. Eu, quando fui casado, o meu ex-sogro chegou pra mim e falou assim, olha, é verídico isso, Tá. Minhas mulheres devem estar olhando pra confirmar isso aí. Eu comprei um faqueiro folhado a ouro, mas eu só vou te dar esse faqueiro folhado a ouro quando você fizer 25 anos e casado. Eu falei, pode ficar com ele. Você nunca pegou o faqueiro? Nunca. Nunca vi. Eu vi na caixa assim, né? Tá lá. Não, ficou com ele mesmo. Tá lá. Ficou lá com a minha mulher, falei, não, não dá. Isso eu furi o momento. É, exato. Não guarde nada, não, não guarde nada, não. E é hoje aqui, 10 minutos. É hoje, é agora. Vamos viver hoje. Aqui, pessoal, eu fiz aqui, ó. Pode colocar um pouquinho mais, pode colocar um pouquinho menos. Aí fica a critério. Você, peraí, você fez o chãozinho, colocou o queijo. Fiz uma base, o queijinho e mais outra. Cobriu. E outra de carne, entendeu? Entendi. Vamos lá. Se quiser colocar aqui junto, que eu coloquei nos outros também, junto com o queijo, uma goiabada cremosa. Você coloca e fecha. Aí eu não quero colocar goiabada com queijo, porque é que eu quero colocar determinado tipo de verdura, de legumes. Ah, vai ficar gostoso. Fica legal. Entendendo? Aí, ó. Eu já passo aqui, ó. Vem pro ovo. Eu não gosto de o mesmo talé ficar passando assim, assim, aí já fica aqui, ó. Ovinho caipira que eu trouxe. Eu tô vendo a cor. É, ovo caipira. É outra coisa, né? Outra coisa, outra coisa. Olha aqui, ó. Passo pra cá. Já venho com uma outra. Sandrinha. Ah, tô aqui vendo o óleo pra você, viu? Fica tranquilo, Sandrinha. Que eu já vou empanando. Empano aqui, ó. O objetivo qual que é? As pessoas terem uma ideia de como pode fazer um medalhão. Entendendo? Vai, faz um domingo, faz uma apresentação. É um prato que é simples, barato de fazer. Entenderam? E a apresentação fica muito bacana. Aqui, o que que eu fiz? Em vez de colocar o bacon, eu coloco... A massa do pastel. Uma fatiazinha da massa de pastel. Aí eu venho aqui, passo no ovo. Ah, tá. Só pra dar uma coladinha aqui, ó. Aham. Aí eu venho aqui. Tá. Venho pra cá, fecho. Se quiser fazer uma quantidade maior, põe embaladinha plástica, filme plástico, igual eu trouxe aqui. E congela, se quiser. Pode congelar. Já prontinho. Prontinho, ó. Já fica pronto. Eu vou fazer aqui mais aqui também. Faz mais um pra gente ver. Vamos lá. Faz mais um pra gente ver. Aqui, ó. Colocar aqui no aro. A base. A basezinha, tá? Tá. Pode. Não tem aro. Não tem aro em casa. Pode pegar algum recipiente de louça. Pode... Assim, ó. Aqui também dá pra fazer. Faz uma base. Dá uma besuntada de azeite, óleo em volta. Aham. E você depois tira. Só vira assim, bate embaixo, tira. Tá. Faz também. Não tem como a pessoa falar, ah, eu não fiz assim porque eu não tenho utensílio em casa, não tenho aro. Dá pra fazer tranquilamente. Aham. Você tá vendo que o ponto do frango tem que ser essa textura? É. Parece um creme. Um creme. Você não consegue dar uma enrolada depois. Aham. É aqui, ó. Vamos dizer que depois sobrou frango. Sobrou franguinho. Faz pastel depois. Faz um pastelzinho, ó. Aqui, ó. Já tiro aqui, ó. Vamos lá, ó. Tá saindo. Vem aqui, ó. Você vai tirando. Tiro aqui e já vou, e já vou colocando já direto na farinha depois. Já pra empanar. Ah, já vai pra empanar. Entendeu? Isso que eu não coloquei nem um pouquinho de azeite aqui, ainda nem óleo. Já tô tirando aqui. Aqui, ó. Aê. Empana. Ajeita aqui. Farinha. Dá uma empanada. Uhum. Ovinha caipira. Dá um detalhe, viu? Não dá aquele sabor, aquele aroma muito forte do ovo, sabe? E fica mais amarelinho. Fica, fica amarelinho. As coisinhas legalzinhas aqui. Aí eu já tiro aqui. Farinha flocada. Farinha flocada. E vamos pra empanada. A farinha flocada ajuda muito, viu? Qualquer lugar, supermercado, você encontra essa farinha aqui. Dá uma crocância diferente, né, Zeca? Dá, dá, dá. Não tem erro aqui, ó. Isso aqui você pode fazer também. Pega um filé de peixe. E faz igualzinho? Igualzinho. Pode fazer igualzinho. Fica muito bacana, muito legal. Aí, vamos cortar aqui, ó. Já cortamos aqui. Tiramos aqui. Aqui, já tiramos aqui a massinha. Passamos aqui no... Ovo. A tirinha no ovo. Vira uma colinha. É, uma colinha. E eu seguro essa parte do frango aqui, ó. Pra ele não abrir. Tá. Ele segura tudo aqui, ó. E daí pra fritar? Aqui agora pra fritar. Vamos passar mais um ovinho aqui. Aí, ó. Fica tranquilo. Tá. Bora fritar? Vamos, só pegar aqui um papelzinho aqui. Só pra mim dar uma limpadinha. Obrigado, Sandra. Vamos lá. Tá quentinho? Olha aí, Sandra. Tá quentinho. Quentinho? Tá quentinho. Tá quentinho. Uma graça. Vamos lá. Regina, a gente tem que brincar cozinhando. O tempo todo. Olha, pelo amor de Deus. Não cozinhem com cara ruim, com energia ruim. Se discutiu com alguém, não vá pra cozinha. Até o ovo sair ruim. Até o omelete der errado. Sai ruim, sai ruim. Não dá, não dá. Vamos lá. Pessoal, o óleo não pode ser muito quente, viu? Sim. Porque senão, se ele for muito quente, ele vai tostar e fica um pouquinho mal passado por dentro. E o frango, então, o frango tá cru, né? Então... É, fica um pouquinho mal passado. Eu também posso fazer de carne. Ô! A hora que você falou mal passado, ele é meio que eu gosto de carne mal passada e tudo bem. Eu também gosto. Mal passada dessa cor eu gosto. É, é. É isso, eu também. Eu também. Com a carne bovina, você tá falando, né? É. Carne bovina. Aí, o que você tem que fazer? 20% de gordura. Pra ele dar liga. Depende do exemplo. Se você for pegar o patinho, ele não vai dar liga. E fica... Entendendo? Esfarelento. É. É, por isso. Porque eu não quero dar liga. Você pode trabalhar com uma palheta, faz com palheta e colchão mole, ou assim. Tá. E pega essa parte pra dar 20% de gordura. Aham. Fica muito bom. Você vai fazer um blend, né? Fica muito legal. E começa a dar o sabor, né? Hoje, tem que cozinhar em casa, que tudo tá caro. E virou um programa, né, Zeca? Ah, Samira, assim, eu fui criado numa mesa. É. Desde criança. Na cozinha. Desse tamanho aqui, então, eu falo, é sagrado. A mesa é sagrada. Eu também acho. A gente tem que voltar ao tempo dos nossos avós, pais, que... E se tem desarmonia, não vá pra mesa. Não. Mesa não é lugar de desarmonia. Nem com o celular. Nem? Nem com o celular. Bom, na minha casa não fica. Também, também, também. Na minha casa, não. Também. Aqui, Sandrinha. Obrigado, hein? Engraçado, quando eu fui jantar com a minha filha, né? É. E a gente não precisa combinar, mas ambas tiram o celular ali da vista, porque a hora que a gente conversa... Não, uma pessoa que tá no celular na mesa, eu acho que ela é falta de respeito com todas as outras pessoas que estão junto com ela. Inclusive com o cozinheiro, Zeca. Ô, ô. Né? Porque, puxa vida, o celular é mais importante que qualquer um que esteja na mesa. Não estamos falando de almoço. Tem gente que almoça durante a semana, assim, e tá almoçando e trabalhando. Estamos falando de almoço... Pra relaxar. É, que a gente... Tem que curtir. Curtir. Vai. Com paz. Em paz. Em paz. É um momento sagrado nosso. E a gente tem que saber. São momentos da vida que a gente é feliz. Tem que aproveitar esses momentos. Tá bonito, hein, Zeca? A gente tenta fazer o possível, né, Regina? Tá bonito pra valer. Você acha que o óleo tava na temperatura boa? Tava. A Sandrinha que fez. É. Então vamos abrir um? Vamos. Vou tirar aqui, ó. Pra gente ver como que tá dentro. Tirar esse aqui. Deixa eu só dar uma... Pouquinho. Não posso... Tem que tá nessa temperatura mesmo aqui. Se tiver muito quente, ele não dá. Sassã, obrigada, meu amor. Obrigado, viu, Sandrinha? Posso tirar a tábua também? Vou, obrigada, 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 Regina. Aqui, meu amor. Tamo aqui como uma equipe, meu bem. É, e a melhor equipe que tem, hein? Olha aqui, ó. Sassã, topo. Ó. Aí, obrigada. Vamos lá. Ele não pode ser uma espessura muito, muito grossa. Quer dizer, esse é meu tipo de medalhão. Eu vejo um medalhão assim, entendeu? Aqui. Aí pode acompanhar arroz. Aí... Espaguete. Pode fazer um molhinho, pesto. Pode fazer um molhinho... Aqui você fez um alçugo. Sim, tem um alçugo aí. Tem um molhinho alçugo aqui. Vou cortar um aqui, ó, pra você ver. Isso. Vou pegar a crocância. Nossa, tá sequinho. É. Eu não gosto muito... Muito frito ali dentro, pra não ficar tão seco. Tá. Tá. Ah, precisava ter ficado um pouquinho mais. É. Tá. Mas a crocância tá garantida, né? A crocância tá garantida. Pode pegar do lado. A gente vai comer... A gente vai experimentar tudo isso à mesa, meu amigo. Tá bom. Legal. À mesa daqui a pouquinho, que tá super caprichada. Obrigado, Regina. Prazer em te receber. Obrigado. Prazer em te receber. Não, a gente vai bater papo à mesa e até breve. Amém. Que é isso. Amém. Culinária com amor, com alegria. Não é mesmo? Vamos lá? Vamos lá. O Zeca já trouxe uns prontos. Trouxe, trouxe. Porque aqui na TV é... Trouxe. É no batidão. Ah, sim. Tá no batidão. Tá no batidinho. Vamos, vamos, vamos. Tem que mostrar como faz. Rapidinho. Estamos aqui encantados com tudo. Vamos começar partindo este daqui, pra quem tá em casa, ver como é que fica dentro. Pode ser, Regina. Aqui dentro não ficou tão... Crocante, não? Não, ficou assim. Ficou um pouquinho. Faltou ficar mais um pouquinho. Tá. Mais um pouquinho. Bora ver. Tô acostumado a comer tudo mal passado. Aqui eu... A maçinha de pastel. A maçinha de pastel é que dá... Faz toda a diferença, hein? No lugar do bacon. Não vai no lugar do bacon. Banquete? Banquete. Temos. Bobó de camarão. Hum! Farofa de milho com banana da terra, puxado na manteiga de garrafa, que é o que nós temos lá no restaurante. Aqui é um papardelle que nós fazemos com a massa grano duro, que é semolina, filé mignon do trigo, com frutos do mar e molho 4 formáticos, no creme de leite fresco. Tá um absurdo. Temos o pirão, que nós fazemos lá. Já estou me atrevendo aqui. Que é isso que o Leão tá pegando? É, que o Leão tá pegando. É também? Ah, eu vou aceitar. Aqui, Regina, é a farofa de mandioca puxada no alho, que nós, dali é que nós começamos a fazer o pirão com fundo de casca de camarão, que nós puxamos o pirão. Não, deve dar um sabor. Arroz, arroz e coco com leite de coco. Aceitamos. Nós fizemos. Não, não. E o parmejana de camarão. Nossa! Uou, uou! Eu acho que eu queria esse aí. Parmejana de camarão também. Eu vou fazer mais um pedaço com essa... Passa aqui o teu prato que eu sirvo pra você aqui. Eu vou fazer mais um pedaço com essa parte crocante do frango, crocante. Peguei aqui, olha, a bordinha da casca. Como eu fiz bem rápido aqui, não saiu no ponto como deveria. Mas a bordinha ficou crocante, comprometida. Olha, bem a bordinha aqui, bem caprichada. Extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço, mais um pedaço. Não deu pra ouvir o creque-creque, né? Eu ouvi. A hora que eu mordi, fez creque-creque. Olha aqui, Regina. Esse aqui, ó. Bordinha crocante pra valer. Ó. Ah, olha lá. Por favor, mostra pro... Eu vou dar um Instagram do Zeca. Aqui, ó. Zeca Baldarena. Simples assim. Simples assim. Tem o meu Instagram, que é o Zeca Baldarena. E tem no restaurante. Qual que é? Que eu trabalho. Inclusive, quero mandar um abraço bem grande lá pro Daniel, que ele me atora lá. Eu deixo ele um pouco louco, mas o que eu posso fazer? Onde fica o restaurante, Zeca? Em Guararema. É só colocar no Google, recanto da Traíra. Google Maps te deixa na porta. Não se assustem. Quem for pela primeira vez, que vai te jogar no meio do mato, assim, ó. É do lado do Rio Paraíba. Todos, Zeca. Do lado do Rio Paraíba. E todos vocês estão convidados pra ir lá. Pra vocês conhecerem. Vamos lá. O nosso forte lá. Olha a cremosidade. Agora o bobó de camarão. Olha a cremosidade do bobó. Que fato, né? Nossa, esse aqui. É o diferencial. É o nome de tempero e ingredientes de primeira linha, Regina. Não tem segredo. Então, esse é o segredo. Principalmente no momento que nós estamos passando hoje. Tudo de primeira. E o nosso ingrediente é tudo, tudo de primeira. E dá mais frutos do mar, né? De frutos do mar. Tudo de primeira. A massa nós estamos fazendo também. Até caseira também. É com o molho branco, o molho quatro formade. O papardelica, aquela massa mais árdua, né? E tudo com grano duro italiano. E o tamanho dos... Tudo, é. É, é gostoso. Nossa, esse aqui é a parmegiana, o camarão a parmegiana. É um dos carros chefes que nós temos lá. O camarão a parmegiana. É um dos carros chefes que nós temos lá. Junto com o bobó, com a moqueca de peixe. Entendeu? Que nós temos a traíra sem espinho. O namorado sem espinha também. É, namorado sem espinha. Por favor. Namorado que espeta a gente não pode. A traíra que dá o nome ao restaurante. É, a traíra que dá o nome ao restaurante. Só que hoje está saindo mais o namorado do que a traíra. Eu, particularmente, eu prefiro o namorado, que ele é mais saboroso, né? A água salgada é a namorada. Eu também prefiro o namorado. Essa conversa... Está indo para tantos cantos. Eu estou apenas aqui, ó, captando as amigas de Arthur. A língua dele bateu aqui no meu ouvido. Você prefere namorado ou você prefere traíra? Ai, não sei. Um namorado traíra. Ou será que eu sou o namorado traíra? Olha, no seu namorado, eu sou traíra. Olha, no seu serviço, eu prefiro uma traíra. Ah, então... No seu serviço? E não é feito o namorado, então? Depende da ocasião. Que aí fofoca pra gente. Agora... É isso que a gente falou. É mesa com alegria, com leveza. Vou deixar vocês saboreando. Já vem. Já vem, não. Já nos encontramos. Já vamos lá. Obrigada. Volte mais vezes. Obrigada.